Na última sexta-feira, Campina Grande recebeu o balé popular do Recife no Teatro Municipal Severino Cabral. Em comemoração aos 40 anos do grupo, eles fizeram uma pré-estreia do seu mais novo espetáculo, Despertar a Celebração. A magia das danças populares do Nordeste em toda a sua riqueza e energia. Esta é a fonte de inspiração para o balé popular do Recife. O grupo veio à Campina Grande apresentar seu novo espetáculo, Despertar a Celebração, produção que comemora suas quatro décadas de história. O Despertar é um espetáculo para encantar a beleza da dança, para a gente se descobrir um dançar melhor, um viver melhor. Que a gente vem com a dança brasílica, que é uma metodologia do balé popular do Recife. Então esse Despertar é também uma homenagem ao balé popular do Recife, pelos seus 40 anos. Em seus espetáculos, o grupo passeia pelas danças da expressão popular do Nordeste. E para montar Despertar, foram reunidos diversos ritmos. Estamos trazendo o Reisado, o Bumba Meu Boi, estamos trazendo o Maracatu, o Caboclinhos, que é a caboclada, misturado caboclinhos com caboclo de lança. Um Afro, um Lundum, o Frevo. Está super rico, tem uma variedade imensa, como todos os espetáculos do balé, mas esse especial está um espetáculo bem brasílico, uma miscigenação de todas as danças. O balé popular do Recife realiza espetáculos com um grande número de bailarinos. Para a apresentação em Campina Grande, o grupo utilizou um número reduzido de 12 pessoas no palco, mas nem por isso a produção deixou de ser caprichada. Nos bastidores dava para ver a quantidade de figurinos utilizados pelos dançarinos, que trocavam de roupa a cada número. Olha, é uma loucura, porque todas as danças é um figurino, então a gente tem 10, 15 segundos para troca de roupa, de cena a outra, de cada dança. E temos o nosso camareiro, que é Ismael, que acompanha a gente já há mais de 20 anos, então ele sempre está na assistência. E os próprios bailarinos, é um ajudando o outro. Temos o diretor, que é Marconi, e o elenco todo. Então quem está dançando, está lá, e quem está aqui atrás, está ajudando para poder entrar na cena seguinte. Com quatro décadas de existência, o grupo reúne veteranos que estão há mais de 20 anos e também novatos que participam há cerca de dois anos. É um grupo que tem muitas histórias em Pernambuco, Brasil e internacional. Então o Balé Popular do Recife, a convivência dentro do balé, a gente que é bailarino, aprender a outras danças, se profissionar melhor, trabalhar melhor em outras áreas de dança, em outros lugares. O balé é uma mãe, ele é uma escola para a gente. É uma energia, que o Balé Popular do Recife, a gente sente uma energia diferente de qualquer outra companhia, seja de popular, de contemporâneo, de clássico. Eu acho que quando a gente entra no balé, além de ter uma história muito grande, a gente já conheceu uma história, quem já fez parte de outro grupo de dança já conhece o Balé Popular do Recife, que fez uma introdução muito grande em todos os outros grupos, influenciou muito. Eu sou desde o início, praticamente, do balé, mas tem bailarinos também há mais de 20 anos, também dançando. Como tem bailarinos novos, que fazem dois anos, que estão com o balé, são as meninas, as nossas pimpolhas, que estão com toda alegria para essa grande festa, porque a gente está iniciando hoje aqui, nessa terra maravilhosa, o Despertar. Então, isso é uma pré-estreia do nosso espetáculo, o Despertar, que vai ser estreado mesmo em Recife, no dia 10 de maio, dez dias antes do aniversário do balé, mas a gente veio mostrar para vocês, aqui em Campina Grande, o Balé Popular do Recife, com o Despertar, a celebração. E aí